O que é que eu passei? Como a Cheque Cheque TV E assim vai muito amor Como a Cheque Cheque TV Pô! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Dê daí! Pega aí! E assim vai tilladinho! Ah, sim! Pega aí! Até aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Aplausos 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 Para acompanhar suas emoções Para que algo te mande a minha prião Si, si Tu me chames Oui, alô O que é que é que é? Ou é dar o peço amoura Tu es onde? A cimetière Wow! Você vai ver aqui? Você vai morrer? Por quê? Por quê? Por quê? Mas você vai morrer? Passa-me a marido, por favor. Eu tenho de lhe moça. Olha, olha a marido. A marido diz que você vai ficar, você vai ficar no alvo. Você vai ficar no alvo. Vamos! 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bem-vindos à vôos estudos de Koko Tek Tek para a minha série de vídeos. Másolo é aqui! Você sabe bem que na Másolo é aqui está aqui em mim e eu realmente a minha série de meus caras e eu realmente a minha história. Mas eu estou aqui em mim a minha história e eu realmente a minha história. Mas eu aqui em mim a minha história de Koko Tek Tek. Eu tenho 18 anos de idade, eu tenho um grupo de SINAC. O grupo SINAC é aqui, eu tenho um grupo de SINAC. Isso significa que os outros vários anos para osku. Eles vão estar em todos os dias de 18 anos e ficam toda. Eles estão por casa, se tornando para estróis da sua vida. E eles vão estar por todos nós. Porque a gente vem de volta a todos esses dias de vida. Sem理as nos membros, vamos ao mesmo tempo. Indo aí com osso! A e aí! Essa gente vai ter aqueles anos de venda e deỏ. Eles são 20 anos de age de 18, na época que a pensada e também, na época que eu tinha pensado, mas amado a 18 anos de año. Bom dia, Júnior. Bom dia, mamãe. 18 anos, isso foi feito. 18 anos. 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 Nós sabemos que o grupo Sina, o grupo Sina, o grupo Sina, o grupo Sina bem o tema que делают isso. Agora negra e osana filmamos aquilo agora. Igre a esse tipo dela, eles guardaram os outros anos, desde que há 10 anos. Aleusa tem que me davam. 18 anos tem queruz o suficiente. 18 anos tem que running. Aliu claro. Quando dizia FM, na minha área, nunca segunda thought造. Tirando com os anos, tem muitas artes de film 알았어. Vamos ao nosso grupo, então nós vamos lá. Em vez de fazer esse tipo de sinar, nós vamos lá. Nós vamos lá conviver para o sinar, como o concurso direto, que nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Obrigado por nos vermos Obrigado por nos vermos Nós temos uma repetição Mas todos nós vamos dizer assim Um grande evento E ali em um ano e meio Um grande evento Muito obrigado Bom dia Bom dia O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer Você quer dizer Você quer dizer O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer? En tout caso Para dizer que todos nós Coisas são muito obrigada Para nós, todos os lugares Que nós temos A questão da C长ada Para nós, o que nós temos Não é para nada Para nós, nós temos que Nós temos que Juliante, mas graças a Sinar que nós temos que fazer. En tout caso, eu diria que agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Apenas, eu agradeço ao Iniciatário, ao Presidente, bem-vindo ao Kaleb. Obrigado a você também. Eu vou continuar com a pergunta. Você quer que você tenha um grupo religioso, um grupo chrétien? Você quer que você tenha uma confiança? Primeiramente, você quer que você tenha uma confiança que você tenha uma confiança de Amém! 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 A gente tem que se dedicar a uma grande coisa. A gente tem que falar sobre a parte chrétiena, a gente tem que usar cinema, teatro normal, ou a série televisiva, eles podem ter que dizer uma grande coisa. Então, quando a gente tem que falar, a família, a gente tem que formar a casa em salão, a papas estão pensando, a mamães estão pensando. A gente tem que comunicar algo que faz bem. A gente tem que ter problemas, Ele tem um ser educado muito grande. Todo mundo sabe que é essa moral. Ele é um exemplo imenso de uma escola. Não só a escola, mas também se 안esse agora. Ele é um para sempre que se apanhar em casa. Obrigada, gente. Nós completamos todos juntos. nos nossos alunos, os nossos alunos estão sempre com 18 anos na Grupo Sena eles estão falando, mas eu quero dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá Zali, eu quero dizer que o presidente Kalab Nini, eu quero dizer que ele não tem deus, que ele não tem, que ele não tem o nome dele, não tem como ele não tem o nome do presidente, não tem como ele quer dizer que ele não tem O nome do presidente Kati, eu quero dizer que temos que continuar a conferência a jornada de Zalate, e a oportunidade de aprender que nós somos E aí O que é isso? Não, não, não. que ela é como se diz o caca, mas vocês têm a se conhecer a toda a gente, ou seja, como se dizem que a gente tem a se conhecer, ou seja, como se vê em uma conexão, a gente tem a se conhecer também. Se você quiser ver se conhecer, a gente tem a se conhecer e ver se conhecer. é sempre um modelo que você vê. Mãe, Mãe, você conhece a Mãe Kooloutou? Como você conhece a Mãe Kooloutou? Como você deve ter uma sara? Mãe Kooloutou, Você tem 18 anos de uma igreja com Sienak, mas o que você é assiste aqui? Eu disse que eu não, eu fui te dizer que eu fui te dizer e a gente tinha 18 anos. Eu sou de umaứa Por favor, eu digo que você acha que nós tentamos a fazer nos redes sociais Ficamos com os 18 anos Todos os séculos que estão fazendo nos redes sociais Por favor, você acha que você possa fazer nos redes sociais? Por favor, eles dizem que nós não temos a sido muito popular Por favor, a gente não tem que fazer nos redes sociais E você quer saber a gente que nós temos que nos redes sociais Eles nos pedem todo mundo Agora, a gente que, nós estamos Earl Haysa O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Então, vamos lá. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Estão muito velhos para lánias dia. Eu não vou dar as mães. Vou daqui para você. Ah, meu Deus. Ele veio para tudo. É isso aí? É isso aí. Você pode falar sobre o que eu sou? Você não vai fazer um papásico e eu não entro pra você. Você não vai falar sobre o seu papásico. Você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Então se vê, você tá aqui quando se vê nas ruas de Covid, não é o bem? Você vê se vê lá para mim. Você sabe se vê se vê lá para mim as ruas da mosa, porque você diz assim para o tamanho da bução, aí você vê lá para o tamanho da Bancur. Você vê se vê lá para mim mesmo. Você vê a sua vida, você diz assim como não se vê no meu手. Não é o que? E como é o que é esse? Você diz assim... E aí, você tá lá para mim. O que é que ela está falando é? Até a próxima. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 A uma casa que está aqui dentro, uma canela e uma porta. A minha bella comida está aqui. A minha mãe está aqui. A minha mãe está aqui. Então faz-se uma classe. Vem dentro de mim. Essa é uma senhora. Ela é acusada e isso é afão. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, o dia que o dia vem comecei do tempo. Sobre o meu corpo, eu já sou eu estou enfadizado de mim. Há queaca é com você não é o que eu massagear? Pertora? Vocês são uma e-tras! Vocês vão dizer que vocês vão olhar para ver a e-tras de ver a eles, eles vão dizer dizer que eles não foram, a igreja. Estão as igrejas! Vocês vão dizer que eles são uma e-tras. E você todos vão dizer que nós somos uma e-tras! Não! Vocês vão dizer que nós somos uma e-tras! Nós somos uma e-tras! Olha que eu morrido com a minha senha, a gente diz assim. Hein? Eh, eh, não sei. Eu não sei se eu com ela, porque eu vou voltar à minha casa. Eu não sei se eu, mas não sei se eu, mas eu não sei se eu. Até que eu sei que eu estou aqui, eu não sei se eu, não sei se eu. Eu não sei se eu, eu não sei se eu morrer. E quando eu estou aqui no Bangalore, eu não sei se eu, eu não sei se eu morrer, A gente não tem que aceita ela... Euionei aqui ela então para você difícil enquadrar os professores explicar as amigos mods né Os policiales da primeira mulher e toda a menção, com os direi neis a pobreza, todos cantando agentes. Eu não sou ofera meu tempo, a palavra é que eu não me lembro, não sou da mulher, mas não nos filhos da mulher, sua filha é de talansinho. Buenos dias, vocês têm muitos da mulher, tem qualquer coisa não. Não tem muita atenção. Então agora, o nosso grupo, você pode abrir uma vez que a gente fosse no rapazão. Para chegar a gente, eu sou de gente, Obrigado. A Guiné tem um partenariado com a diplomacia na BAMO. Você vê que a Guiné na BAMO, no Maroc, sem passeportes, sem carteira. A Congolese, você vê que tem uma carte de passeportação, sempre que no Maroc. Mas como uma fronteira do Maroc, você vê que tem uma louça, você tem um passeportação. Você tem um passeportação com a carteira, você tem uma condição para a Guiné. É Congolese, como um turno, aqui eu vou ver que não sei. Um passeporto? Não tenho aqui, cartão não tenho aqui. Não, não sou uma Guiné no meu Deus. Você tem um guiné, você? Você tem um guiné? Você tem um guiné? Mas como você tem um guiné? Então, você tem um guiné, você tem um guiné? Cada país municipal de punishment é guinéen. A gente tem um guiné no mundo a um nos comentários. Não é isso. Os meus amigos dizem que são rígidas, e eu vou falar com a língua. Olha que eu sou rígida, não há nada a ver com essa. Devo, Guinei, ali, par o sol, ali, para os depancar. Dizem que é o nosso front, Guinei é não ter curado. Guinei é para o país. Vem o país, Pessoa é bonita, no país! Um povo brasileiro, um povo brasileiro. Um povo brasileiro, um povo brasileiro. Um povo brasileiro. Há! Um povo brasileiro, um povo brasileiro. Agora, esse povo brasileiro é convosco que ele disse que ele era um guinéiano. Mas você passa! Quando você está indo, quando você está signando, você está falando, você está falando, você está falando! Você está falando assim, Oi, senhor, o senhor. Passport? Não tenho a mão. Tarte? Não tenho a mão. Eu sou um guinéiano. Faça como o teu amigo, afeta! Eu estou aqui para o governo de Guineyais, eu estou aqui para o presente. Pessoal, senhoras e senhores, passeport, não tenho cartes, não tenho... Fais como os meus amigos fazem. Meus amigos, o que faz? Eu? Chante uma imediência nacional. Não tem uma imediência nacional? Ok. Eu estou aqui para o governo de Guineyais, eu estou aqui. Eu estou aqui para o governo de Guineyais, eu estou aqui para o governo de Guineyais. Obedo Mamãe em que eu bilmiyorum Como tem pessoas Lembra e quemo Não adoram Blog O fineste Obrigada Tchau, tchau, tchau.